Porque a inovação é um dos ingredientes principais da boa liderança, vamos agora conhecer um investigador da Universidade de Coimbra que criou uma tecnologia que permite ao automóvel detectar peões em movimento. Esta nova fórmula pode evitar muitos acidentes rodoviários e já garantiu ao investigador Luciano Oliveira um prémio internacional. Agora a meta é pôr os automóveis de topo de gama a circular com tecnologia made in Portugal. Na frente do carro coloca-se o sensor que vai detectar os objetos. Os dados recebidos são enviados para o computador portátil que está ligado ao sistema. Depois, o algoritmo inteligente que Luciano Oliveira desenvolveu vai reconhecer os peões e assinalá-los. Esta tecnologia é inovadora a nível mundial. Foi recentemente premiada pelo NISIS Nature Inspired Smart Information Systems, um grupo europeu que estuda modelos inspirados na natureza, nomeadamente para a produção de sistemas inteligentes de apoio ao condutor. Um carro, as informações dos pedestres, dos peões, eles simplesmente são obtidas, são tratadas. Com a integração, o próprio sistema de controlo pode travar o carro, ou diminuir a aceleração do carro, para que o condutor não sofra nenhum tipo de dano, e nem o pedestre, principalmente, não sofra nenhum tipo de colisão. Existem, atualmente, duas linhas de investigação que procuram tornar possível a integração deste sistema de reconhecimento de peões com o do controle de travagem do carro. Luciano Oliveira espera que, no início de 2010, se consiga pôr um carro a circular autonomamente, tendo por base estas tecnologias. Mas ainda há alguns ajustes a fazer. Primeiro, a gente precisa acelerar o processo de detecção, ou seja, ele precisa estar correndo em pelo menos 15 frames por segundo, ou seja, 15 imagens por segundo está sendo processada. Hoje ele está sendo processado a 4, 5 imagens por segundo. A gente precisa fazer um rastreamento de cada objeto na cena, e depois disso a gente ainda precisa fazer a análise de interação de todos os objetos e a análise do comportamento desses objetos. É ainda necessário integrar no sistema algumas restrições para que o alarme não acione sempre que vê um peão, porque este pode não estar em situação de perigo. O que eu quero é obter muito mais a intenção de um comportamento de um peão do que de fato somente verificar onde está o peão ou onde está cada objeto na cena. O desenvolvimento de tecnologias como esta vai permitir que os carros autónomos sejam uma realidade. O Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra trabalha há 5 anos em técnicas de perceção e navegação. O estágio atual desta ferramenta desenvolvida por Luciana Oliveira pode já ser muito útil na prevenção de acidentes rodoviários. A gente realmente pretende agora ativar qualquer tipo de interesse da indústria para que possa de repente financiar esse sistema como um todo para virar um produto. Com o ultrapassar dos obstáculos que ainda resistem e com a integração dos sistemas de detecção e de controle do carro pode não faltar muito tempo para vermos automóveis duplo de gama a circular com tecnologia made in Portugal.